Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês, vou tentar explicar para vocês, para as pessoas que querem trocar de química, como que vocês podem fazer essa troca aí com segurança para que não tenha algum problema de corte químico, de quebra, de queda, tá bom? Então, se vocês querem assistir este vídeo, vem comigo! Olá meus amores, voltando com mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês como que a gente pode estar trocando de química da maneira mais segura possível, gente. Por quê? Porque eu já fiz várias trocas de química, já tive vários problemas e eu sei que muita gente troca de química assim, não sabe ainda como fazer essa troca segura, Debra, eu uso tal química, mas eu quero usar tal, como que eu faço para que isso não acarrete quebra, nem queda, nem corte químico? Então, eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, porque gente, quando a gente está trocando de química ou quer utilizar uma química, a gente está procurando o melhor para o nosso cabelo, então a gente quer um resultado satisfatório nessa troca aí. Vou falar para vocês aqui o que pode ajudar vocês para fazer uma troca segura. Eu já troquei de química algumas vezes, mas no passado, gente, eu nem vou levar em consideração, porque assim, eu não fazia um teste de mecha, sabe? Eu não cuidava do cabelo, era tudo, tudo, tudo errado. Então, não tem como, assim, né? Só não faça isso. Primeira coisa, não troque de química sem fazer um teste de mecha, tá? O teste de mecha é indispensável, gente. Tá trovejando aqui, tá chovendo, tomara que a luz não acabe para eu conseguir continuar gravando esse vídeo. Então, vamos lá. É indispensável, é a regra básica e clássica e básica, que eu não sabia no passado. Não sabia, gente, de verdade. Tanto que eu sofri vários cortes químicos e tudo mais. Tanto que eu não sabia, entendeu? Porém, hoje eu sei. E aí, se eu puder, né? Deixar para vocês esse ensinamento é a regra básica. Debra, eu vou trocar de química tal para química tal. Teste de mecha nesse processo. Só que, às vezes, esse teste de mecha nem precisa ser feito. Como assim, Debra? Não precisa ser feito? Simplesmente, gente, porque tem composições químicas que não são compatíveis. Então, não é nem adianta você fazer teste de mecha, porque vai dar corte químico. Você vai acabar quebrando, dando corte químico naquela mecha ali que não precisava, entendeu? Porque tem químicas que elas não são compatíveis e não serão de jeito nenhum, tá? Então, o que eu indico para vocês. Sempre teste de mecha e pesquise as composições químicas daquele produto que você vai usar. Se, caso, sejam compatíveis, Debra, é compatível, vai dar tudo certo. Como é que eu faço essa troca agora? Bom, você vai precisar, gente, de um tempo, tá? O seu cabelo vai precisar de um tempo para fazer essa troca. Eu não recomendo você trocar de química em 15 dias, em um mês. Eu não recomendo, tá? O que eu recomendo é você esperar, no mínimo, três meses, tá? Eu acho que três meses passa rapidinho também. E durante esses três meses, o que você pode fazer para melhorar ainda o resultado? Muita pesquisa, tá? Pesquisa bastante. Joga no YouTube, joga no Google, joga onde você puder. Vê pessoas que já utilizaram da química que você está querendo migrar. Você usa uma química X e quer migrar para a química Y. Essa química Y, pesquisa muito sobre ela, vê resenha, vê pessoas que usam há bastante tempo, vê comentários relacionados, se é uma química que está dando muito problema no cabelo das pessoas ou não. Faz aquela pesquisa de campo, sabe? Porque você tem três meses para absorver muito conhecimento. Então, usa esses três meses para pesquisar mais sobre a química que você está querendo ir e aí já deixa até mais algumas opções a mais e pesquisa bastante e cuide do seu cabelo nesse período, tá? Faça o seu cronograma capilar, faça tudo certinho. Quando chegar no dia, teste de mecha, tá? Independente se você pesquisou muito ou não, se deu certo de fulano ou não, o teste de mecha vai ter que ser feito. E aí, o que eu recomendo, se for possível, tá? Se você conseguir fazer o teste de mecha, tipo, na segunda e aí você espera até sexta para ver como é que vai funcionar. Se possível, tá, gente? Se você puder fazer isso. Ou, uma coisa muito mais legal ainda é o que? Pode ser que a química fique boa no início, mas depois de um mês, gente, não sei o que que acontece. Isso pode acontecer. Então, se você puder, né? Se tiver a amostra grátis, né? Ali, se vender a amostra grátis, se você puder fazer esse teste, no início dos três meses vai ser melhor, porque aí você vai acompanhar aquela mecha durante três meses, você vai ver se ela teve quebra, ficou elástica, emborrachou, tá seca. Você vai acompanhar essa mecha durante três meses e vai fazer sua pesquisa de campo e vai também cuidar do seu cabelo. Então, se você puder ter acesso a amostra grátis, faz o teste de mecha ali no início dos três meses e no final, né? Você vai analisar aquela mecha ali todinha, você vai saber se é aquela química ou não, entendeu? Porque pode acontecer, gente, de você utilizar no dia, ficar lindo e depois de 15 dias, um mês, o cabelo tá quebrando excessivamente e aquele caos, você fica... Pô, sabe por que, gente, que eu tô falando essas dicas e pedindo e dando dicas assim pra você trocar da maneira mais segura possível, porque eu sei o quanto isso é ruim pra gente. É horrível ter corte químico, é horrível ter quebra capilar, é horrível ter queda capilar, principalmente se for por causa de química, que é uma coisa difícil de se resolver e demora, sabe? Se você... Nossa, Débora, eu tô tendo quebra por causa de química tal. Ih! Você não vai resolver com uma semana, você vai ter que ficar tratando do seu cabelo aí por alguns meses pra aquilo cessar de vez. Então, por isso que eu tô dando dicas pra vocês fazerem da melhor maneira possível. Então, se você pode obter a amostra grátis daquela química que você vai usar, e eu até acho interessante as marcas terem, é muito interessante, porque é mais barato, é pouco produto, e você faz o seu teste de mecha com mais segurança. Você faz, aguarda três meses, dá a analisada se não quebrou, se não deu nada, dando tudo certo. Vocês podem fazer, assim, com a cabeça tranquila, porque vocês sabem o que tá te esperando ali no fim daquele negócio, entendeu? Você sabe que aquilo ali vai te dar um resultado bom. Então, é isso que eu indico pra vocês, gente. É só porque eu já tive problemas demais com química e eu sei o quanto isso machuca, gente, o quanto isso dói, o quanto mexe com a nossa autoestima, e é muito ruim, gente, é muito ruim. E, assim, esses três meses passa rápido, passa voando, que a gente nem tá vendo o tempo passar. Então, assim, se você puder, eu sei que é difícil, a gente quer mudar, a gente fica numa ansiedade, eu sei como é, gente, mas a gente também precisa respirar e ver o que é melhor pra nós e pro nosso cabelo, entendeu? Por mais que a gente, às vezes, acorda, assim, nossa, hoje eu preciso mudar de química, eu preciso mudar a cor do meu cabelo, eu preciso fazer... Respira, tá? Porque a gente acorda mesmo, mas respira. Pensa nos pós e nos contras. Pensa em tudo aí, tá? Porque se depois a gente tem um problema, gente, é difícil. Se a gente gasta com muito produto pra recuperar, gasta tempo, a gente... Olha, a gente fica, por que que eu fiz isso? Eu sei como é, porque eu passo pela mesma coisa e já passei, entendeu? Então a gente fica, por que que eu fiz isso, gente? Ô, meu Deus, eu devia... Entendeu? É só por isso mesmo, é por segurança do cabelo de vocês e de vocês próprios também. Que eu sei que a gente vai, quando a gente vai fazer uma química, mudar o cabelo, a gente tá querendo um resultado bom, a gente quer elevar a nossa autoestima, a gente quer um resultado satisfatório. A gente não quer um corte químico, uma quebra, um ressecamento, a gente não quer isso. Então se a gente puder fazer com calma e tranquilidade, tá? Então se você quer trocar de química, essas dicas, gente, são assim... Vai te ajudar demais e se você seguir a risca, fizer tudo direitinho, tudo certinho, vai dar tudo certo. Aí você se encontrou, eu indico você ficar quieta numa química só. Porque eu já troquei, já tive várias dores de cabeça com essa questão de trocar de química. Então, nossa, eu essa química aqui, eu amo, meu cabelo ama e assim, maravilhoso. Então mantém nela e vai fazendo só manutenção ali de tempo em tempo, entendeu? Mas esse vídeo é mais pra dar um alerta mesmo, uma ajuda pra vocês que querem trocar de química, tá bom? Seja agora, seja no futuro, seja a qualquer momento. Querem pintar o cabelo também? Faz aquele teste de mecha, tanto pra ver a cor que vai ficar, se não vai quebrar o cabelo, entendeu? Vamos tentar fazer as coisas com menos ansiedade, tem que encarretar problemas futuros pro nosso cabelo, tá? Então é isso, meus amores. Foi esse o vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, tá? E é isso, meus amores. Muito obrigada a todo mundo que me assistiu até aqui. Um beijo enorme pra vocês. E tchau, tchau.